Humberto Coelho, presidente da Fundação Antares. Humberto, uma parceria do esporte com a comunicação. É preciso ter. Nós temos o esporte como algo muito importante para a integração das comunidades, das cidades, das pessoas. E o esporte, ele serve para fazer um trabalho de prevenção da violência, de prevenção da questão das drogas. Então, eu acredito que a gente pode, incentivando o esporte, incentivando essa transmissão, a gente possa também dar a nossa colaboração para que a gente tenha uma sociedade melhor, para que a gente tenha uma cidade melhor, para que a gente faça com que se reduza os êxitos de violência e a gente tenha a inclusão desses garotos que estão aí entrando para a questão da violência. Por isso, a Fundação Antares e a Fundação do Esporte vão estar junto incentivando esse trabalho.